Bom, pessoal, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, porque o pessoal vai ver essa gravação, porque não é uma live, o meu querido colega e amigo Sérgio da Mata, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes especialistas no Brasil da obra do Max Weber, Sérgio é um interlocutor de longuíssima data, alguém com quem eu sempre gosto de trocar muitas ideias, e aqui agora vai nos dar o prazer de conversar um pouco sobre Weber, que este é o ano centenário da morte desse, que é um dos grandes pensadores das humanidades, sem dúvida nenhuma, e aqui em nome do LET, do Laboratório Cooper Tenso, Laboratório de Estudos em Teoria e Historicidade Estética, em meu nome, em nome do Rodrigo Turim, da Natália Sanglar, do Kelvin Falcão Klein, é com muito prazer mesmo, repito, que a gente te recebe aqui, Sérgio, para ter essa conversa, para bater esse papo. O Sérgio, gente, ele saca tanto de Weber, já tem um livro publicado, vou fazer aqui o Jabá, Sérgio, aqui, não sei se está aparecendo, agora apareceu, Fascinação Weberiana, publicado pela Fino Traço, né, o quadramento não ficou legal, mas já mostrei um pouco a capa, a carinha aí do livro, Sérgio também, né, para vocês verem aí a qualidade do trabalho dele, faz parte hoje do conselho da Max Weber Studies, uma revista internacional só sobre Max Weber, então, é uma grande honra poder conversar com o Sérgio, né, que estuda Weber há tantos e tantos anos, e que recentemente deu uma contribuição para a Folha de São Paulo, no início deste mês de julho, né, Sérgio, agora é no dia 4, um artigo bem interessante, né, sobre Weber, política, conhecimento, Weber que foi um cara que viveu também em tempos de crise, crise pesada, né. Então, Sérgio, mais uma vez, super bem-vindo, e aí eu queria, né, começar a nossa conversa pelo que o Weber é mais conhecido, né, pela discussão sobre religião, sobre modernidade, né, e nós sabemos que ele pensou essa questão não a partir de uma relação como se fossem duas coisas distintas, né, religião de um lado, modernidade de outro, né, mas mostrando o papel da religião na estrutura da modernidade ocidental, né, então, partindo desse ponto, né, como é que você, especialista em Weber, que tem um doutorado, né, esqueci de dizer isso, gente, Sérgio é doutor pela Universidade de Colônia, na Alemanha, né, e você que também estuda a religião há muitos anos, né, seu doutorado é sobre isso, né, que recurso o Weber nos dá hoje para pensar essa relação entre religião e modernidade, levando-se em concentração também a nossa situação aqui no Brasil. Ótimo, Pedro, eu queria agradecer demais a você e aos colegas da Unirio pelo convite, né, não apenas pela relação que a gente já tem há bastante tempo, né, desde os tempos do primeiro comitê editorial lá da História da Histografia, em que, aliás, os colegas da Unirio têm uma participação essencial, né, de maneira que, então, o convívio, o converso, o diálogo, 20 anos, eu fico muito satisfeito de poder estar hoje aqui com vocês, para mim é uma grande honra, especialmente vindo de vocês esse convite. Bom, tocar no tema Max Weber é sempre, como você sabe, você é um leitor de Weber, você sabe a dimensão da obra do Weber, né. Há muitas vezes no Brasil, e em outros lugares também, acho que isso é mais forte na América Latina, né, um certo, uma certa tendência a criar uma contraposição entre Marx, Weber e Marx, Karl Marx, que é enganosa, né, enganosa por várias razões, para ficar na mais simples dela, delas, o fato de que Weber leu Marx e respeitava profundamente a obra de Marx, muito embora tivesse críticas a ela, evidentemente, né. Basicamente, há uma certa tendência que é inerente ao pensamento marxista, isso tem mudado nas últimas décadas por outras razões, mas há uma inclinação natural do pensamento marxista ao determinismo econômico, né. Não obstante essa questão, Weber era um grande admirador de Marx e falou, não muito antes de morrer, ele disse com muita clareza que havia dois pensadores essenciais para entender a modernidade, inescapáveis, um era Nietzsche, o outro era Marx, né. Então, a despeito de todas as diferenças políticas, até de pertencimento de classe, evidentemente, Weber era suficientemente honesto, do ponto de vista intelectual, né, e generoso, claro, também, para reconhecer a importância, né, daquele a quem muitas vezes se atribui a falsamente ideia de ser uma antípoda dele, Marx, 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 Bom, tudo isso para dizer que me parece que há, pelo menos, uma grande diferença entre esses dois grandes pensadores alemães, e ela advém, talvez, do fato de que o Weber tem um escopo de obra mais amplo, né, ele não teve uma carreira de especialista, né, ele, aliás, fez a graduação em Direito, né, mas depois foi se especializando na relação entre Direito e Economia, isso levou a Economia Política, a primeira cátedra de Economia, da qual ele teve de se licenciar, inicialmente, por problemas psíquicos, ele teve que, colegas alemães caracterizam como burnout, né, ele ficou durante muito tempo sem poder se relacionar, acabou se demitindo, mas a partir dessa demissão da Universidade Heidelberg, que foi em 1903, o Weber também dá asas àquela curiosidade quase universal e indisciplinada que ele tinha, de certa maneira, e aí vai preparar os artigos, né, que se tornaram o famoso livro, A Ética Pertestante do Espírito e do Capitalismo. Ali, Weber descobre, efetivamente, algo importante, né, e nós podemos dizer que, efetivamente, ele descobriu algo ao perceber, como toda a esfera da vida social, essas esferas, elas não são estantes, né, elas se interpenetram, então, a esfera do político, ela ultrapassa, né, a esfera da política institucional, ela adentra, ela se hibridiza, né, com os outros campos da vida social, mas assim também com a religião, assim também com a economia, assim também com a cultura, né, e no caso de Weber, ele percebe, era um tema que já se discutia naquele final do século XIX, início do século XX, né, a íntima relação entre religião e desenvolvimento econômico. E Weber vai, de certa maneira, mostrar, talvez um estudo genealógico, né, como é que a religião protestante, mas em especial o calvinismo, né, ele se tornou uma peça fundamental no processo de desenvolvimento do capitalismo moderno, né. Weber não tem problemas em ver capitalismo em outras épocas da história, mas ele diz o que é próprio da modernidade, que o capitalismo adquire uma estrutura, uma dinâmica profundamente racional, racional com relação a 15, né, talvez os colegas mais à esquerda vão dizer, bom, mas as consequências não são racionais, e Weber estava ciente disso, basta ler as últimas páginas da ética protestante, ele tem uma visão pessimista, né, da sociedade capitalista. Mas, de toda forma, ele, dos grandes clássicos das ciências sociais, indubitavelmente foi aquele que entendeu melhor a dinâmica do processo religioso, né, não precisa que Durkheim tenha feito isso muitíssimo bem, né, Weber teve um escopo de análise mais universal, né, Então, aquele grande, aquele projeto de análise da relação entre religião e modernidade começa no artigo de 1904 a 1905, o artigo que publicaram duas partes, né, se transformou no livro que todos conhecemos, mas, ao final da vida, né, os últimos grandes trabalhos de fôlego que o Weber escreveu, de certa maneira, foram uma continuação do projeto da ética, né, que são os estudos dele sobre a ética econômica das religiões mundiais, dos quais, três volumes, dois já saíram no Brasil, né, o estudo sobre o judaísmo antigo saiu no ano passado pela editora Vozes, aliás, um empreendimento editorial também importante para nós. Quer dizer, você tem razão que modernidade e religião em Weber, né, são realidades que se retroalimentam de alguma maneira, né, a questão seria saber também se Weber diagnosticou com acuidade, né, o destino da religião na sociedade moderna, né, E aqui me parece que ele cometeu talvez o seu grande erro, né, talvez o seu prognóstico menos feliz, né, porque, embora ele tenha dito, olha, não dá para entender o desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, portanto, a modernidade, né, sem entender o papel que a religião desempenhou nesse processo, né, à medida em que ela desenvolveu, ajudou a desenvolver e a difundir tremendamente, né, nas várias camadas da sociedade, né, uma outra forma de se relacionar com o trabalho, né, ele, um termo que aparece na ética para qualificar a, aliás, não na ética, mas nas cartas que ele escreveu à época, para qualificar a nossa sociedade, ele fala em derrubo escultor, né, uma civilização do trabalho, né, Embora, então, o protestantismo tenha sido um fator determinante lá atrás, Weber acreditava que, à medida em que essa força, ela realizou aquele impulso inicial, né, essa inércia do desenvolvimento capitalista não precisaria mais, né, daquele impulso religioso e a religião tenderia a perder, devido ao processo de racionalização, de avanço do pensamento científico, o seu lugar na modernidade. Esse me parece o grande erro de Weber, né, ele acreditava que ela estava fadada a perder força, a... ele usa aquela bela expressão do Sheila, ele acreditava ser inevitável no desencantamento do mundo, né, e basta ligar a televisão ou olhar aí as forças políticas que dão sustentação ao governo atual para ver a dimensão desse erro, né. Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto agora que me lembrou um momento do... do seu artigo na Folha, Sérgio, né, que é... um momento do seu artigo em que você fala que a Hannah Arendt ao ler Weber, né, questionou ascetismo do trabalho intelectual, né, a propósito do ciência como vocação, né, que é um texto que, você sabe, eu acho brilhante, um texto absurdo, né, e acho que das nossas primeiras conversas foi sobre esse texto, né, que é uma conferência que ele deu em 17, aí você fala um pouco melhor. Porque é um texto que realmente causa um espanto positivo ou um certo incômodo, né, na minha opinião. Mas pode ser muito mal lido, né, porque se for visto só como uma apologia, uma defesa da especialização pela especialização. Ainda mais vindo de um autor com uma noção de conhecimento e com um conhecimento fáustico. Isso. Né? Ele até cita o Goethe num momento lá, vai ser quase um espelho um pouco, né, não deixa de ser. Embora ele não cite isso, não fale isso, evidentemente. Então, eu queria que se falasse um pouco mais disso, né, em articulação com o político como vocação. Não esquecendo, né, que o sexto como vocação de 17, o político como vocação de 19, né, um texto, um ano antes do fim da Primeira Guerra e o outro ano depois. Então, ele está falando de conhecimento e política ali, no meio, dançando em torno do vulcão. é uma coisa impressionante. Eu tenho uma certa coragem intelectual que é uma coisa impressionante, né? Ele queria que você falasse um pouquinho, queria te ouvir a esse respeito. Olha, de certa maneira, nós somos suspeitos, né? Nós já conversamos tantas vezes sobre esse texto, Ciência como Vocação, e é uma coisa curiosa, porque a mim, pessoalmente, que estudo o VEBA já há bastante tempo, mas que evito sempre a tentação de empregá-lo em muitos dos meus cursos, assim, eu sou muito, eu prefiro ser muito econômico no uso didático daqueles atores que a gente estuda, né? Nem tanto por um pudor, mas porque acho que a gente deve evitar a tentação de que o autor que nós estudamos ou os autores que a gente estuda exerçam quase que um poder imperialista sobre a nossa prática didática, né? Então, acho que a gente tem que se policiar, e acredito que seja uma atitude weberiana também, de certa maneira, mas eu me lembro de que uma ocasião, conversando com um colega, que eu respeito muito, esse colega perguntou assim, mas você ainda acredita que ciência com invocação é um texto, não seria um texto datado? Eu reagir de uma maneira muito tranquila, porque me parece, claro, há uma série de questões nesse texto, que, como você lembrou, é uma conferência que ele fez em 1917, até conversávamos mais cedo, eu acabei de receber aqui a última edição, uma edição, um jubileu, desses dois textos, ciência com invocação e política com invocação, acabou de sair, mas o ponto é que aqueles aspectos que envelheceram no texto, por exemplo, quando em ciência com invocação, tem uma estrutura muito interessante, você sabe bem disso, mas convém lembrar, talvez, para quem esteja assistindo, o título original é Wissenschaft alles der Ruf, ciência como vocação, só que o termo der Ruf, como o Beba explica na ética protestante, no alemão mais antigo, ele tinha essa dupla acepção, der Ruf significa vocação e significa também profissão, trabalho, daí é a estrutura do texto, começar falando o que que significa a ciência como uma profissão, o que que significa para alguém optar por esse caminho, ele estabelece uma comparação muito interessante entre o sistema alemão da época e o sistema norte-americano, evidente que muito daquela discussão ela envelheceu, porque o sistema americano mudou, ele se germanizou num certo momento, mas hoje o sistema universitário norte-americano como o alemão estão muito próximos do outro, é uma estrutura muito parecida, então, aquela estrutura meio de antípoda, o sistema americano do lado, o sistema alemão do outro, embora ele dissesse o sistema alemão está condenado a se americanizar, ele já dizia, é porque ele tinha razão, aquilo hoje é preciso ser lido com um distanciamento histórico, evidente. Agora, há outras coisas tão importantes, tão verdadeiras, que acho que continuam muito matriciais para a gente pensar, não apenas do ponto de vista das humanidades, mas o que significa efetivamente se dedicar à ciência, que tipo de valores, esse mundo demanda de nós, não obstante todas as diferenças políticas, ideológicas que há no mundo acadêmico, claro, mas Weber toca em tanta coisa importante, quando ele, aliás, aquela nota ainda inicial a respeito da ciência como uma profissão, quando o Weber fala da estrutura, até de certa maneira psicológica que nós precisamos desenvolver para estar nesse mundo. Não é uma vida simples, muitas vezes os alunos têm uma visão um pouco romântica, ou às vezes heroicizada do que os professores deles fazem, e muitas vezes, como a gente sabe, é uma escolha muito difícil por razões de toda a ordem, que para nós hoje significa assumir tarefas administrativas que têm um peso enorme no nosso tempo. O sistema nem sempre, nem sempre, ele é permeável o suficiente para as pessoas que têm algo novo, ele tem os seus vícios, ele tem a sua dimensão tradicionalista, não obstante ele vive da inovação, mas ele também vive submetido àquilo que um autor posterior a Weber, que o Thomas Kuhn chamou de paradigmas, quer dizer, nem tudo é tão bonito assim na vida acadêmica, ela pode ser perfeitamente desagradável, às vezes, monótona e pouco desafiadora, mas o Weber diz, você está preparado para isso? Pergunta para o jovem que quer se dedicar a essa carreira, você está preparado às vezes para ver pessoas com muito menos talento que você fazerem carreira enquanto você fica para trás? Então, são perguntas que continuam importantes nos dias de hoje e que a gente, eu acho, precisa às vezes lembrar aos nossos alunos de todos esses aspectos que envolvem o trabalho acadêmico e que nem sempre são tão empolgantes, agora a segunda parte do texto ela vai ganhando em força, quase em dramaticidade às vezes, porque Weber, como você observou, ele faz essa conferência e depois ele dá a ela o seu formato definitivo no momento dramático da vida da Alemanha, no momento que ele pessoalmente percebeu com toda clareza que a Alemanha caminhava para derrota na guerra, politicamente o país vivia um impasse que caminhou gradativamente para uma situação próxima da guerra civil, do separatismo e Weber, além disso, ele percebe entre os jovens uma indisposição cada vez maior para a ciência. Não é exatamente o caso da Hannah Arendt, a Hannah Arendt, quando ela leu esse texto e nós temos acesso ao exemplar que ela tinha na biblioteca dela, com os grifos dela, então a gente consegue reproduzir um pouquinho ou fazer uma certa arqueologia da leitura dela e ela leu o texto com algum desagrado. A gente percebe como é que ela se incomoda com aquela não defesa, mas com aquele diagnóstico do Weber, de que a ciência trilha um caminho inexorável para a especialização. Naquele momento isso era lido e pode efetivamente significar uma certa alienação do cientista, aquilo que os alemães chamam de Parque e de outro, você é o grande conhecedor da sua área, mas absolutamente ignorante do que diz respeito a tudo mais. Esse é um risco, mas o Weber não estava defendendo isso, como você mesmo falou na sua questão. Ele era um cara de interesses suficientemente amplos para acreditar que isso fosse defensado, mas é porque Weber não fala nesse texto, Pedro, apenas como um conhecedor das humanidades. É sobretudo como um conhecedor das humanidades. Mas se a gente lê com calma, há referências no texto aos grandes matemáticos daquele tempo. Há um grande químico que Weber leu e que era muito respeitado na lema da época, o Helmholtz. Lá na frente da Universidade Humboldt, em Berlim, há uma estátua de Helmholtz. Ele foi um grande herói das ciências naturais no início do século XX e Weber cita ele acho que três vezes no texto, que é algo comum para o Weber. Então, ele tinha um olhar muito aberto para as ciências naturais. Ele lia os naturalistas, ele conhecia a produção no campo da entomologia, por exemplo, tudo dos insetos. Ele leu textos de entomólogos antes de escrever Economia e Sociedade. Há referências a entomólogos lá naquele primeiro capítulo de Ciência e de Economia e Sociedade que poucos leram com a lupa ali para perceber isso. Então, ele vê a ciência talvez na integridade dela, ciências naturais, ciências humanas, mas ele quer dialogar criticamente, na verdade, ele quer criticar a atitude dos jovens que diante daquela primeira grande crise da sociedade europeia, davam as costas para a ciência, viam-la como algo excessivamente frio, escravizador do ser humano, sem perceber, e aí Weber com aquele realismo que é muito típico dele, ele chama a atenção dos jovens, aliás, a conferência foi escrita a convite de um grupo de estudantes liberais de Munique à época, Weber atende esse convite, e ele diz para eles basicamente o seguinte, olha, esse mundo que nós vivemos é um mundo construído e que não vai se emancipar dessa força que é o trabalho científico e do conhecimento científico, não há volta atrás. O outro aspecto e aí tem a dimensão talvez mais existencialista que o texto também traduz, é que essa juventude naquele momento tinha uma certa inclinação para um reencontro místico com a existência, com valores mais transcendentes e ansiava que esses valores transcendentes que essas experiências místicas fossem capazes de substituir a ciência como força definidora da visão de mundo do homem moderno. E Weber diz, olha, o sacrifício do intelecto, que é uma bela expressão que ele recupera, ele pode e sempre vai estar presente onde houver uma experiência religiosa autêntica. Mas Weber diz, o nosso mundo está cada vez mais calcado e fundamentado nessa força excessivamente desencantadora do mundo que é a ciência. Então, ele praticamente diz, é uma ingenuidade imaginar que nós seríamos capazes hoje de substituir essa força, esse isótopo poderoso que é o conhecimento científico, pelas antigas forças místicas, pela experiência religiosa. Talvez aqui resida, como eu já dizia, o erro de Weber. Ele acreditava talvez no mesmo registro que tantos alemães famosos antes dele, Marx, Nietzsche, Freud, simultaneamente, todos faziam mesmo diagnóstico. A religião, por força dessa cientificização crescente, da racionalização do mundo, ela vai se tornar uma força periférica. Ele não percebia à época como é que as coisas não se anulam necessariamente. E o grande paradoxo, só para não me estender muito mais, ele viajou nos Estados Unidos em 1904 para a grande exposição universal de St. Louis. Viajou bastante, ficou um mês nos Estados Unidos, ficou fascinado com a América, visitou reservas indígenas, manteve contato com o grande professor, historiador e sociólogo W.E. David Boyce, o primeiro grande historiador negro norte-americano, a quem ele respeitava tremendamente, tinha sido aluno do Weber em Berlim, mas, enfim, Weber visita algumas comunidades religiosas e volta convencido de que a religião não era mais a força central no processo de socialização na América. No entanto, ele não foi capaz de perceber, exatamente porque aquilo acontecia exatamente naquele momento, no extremo oeste, na Califórnia, começava um grande movimento de renovação religiosa na Rua Azusa, em São Francisco, se não me engano, que deu origem às igrejas evangélicas e à experiência precostal. Então, olha que paradoxo, se, eventualmente, se a viagem dele tivesse sido na costa oeste, ele teria presenciado os primórdios de um tipo de renovação do cristianismo que hoje demonstra um vigor que não pode ser negado, a gente pode discordar e discorda das implicações políticas, mas que aquilo estava acontecendo simultaneamente ao momento em que ele acreditava ter a América como evidência desse processo de desencantamento definitivo, dessa perda de força da religião, e isso é um dos grandes, das coisas curiosas, que eu me dei conta recentemente. de qualquer maneira, em ciência como vocação, há tanta coisa importante dita ali, sobretudo no momento que nós vivemos hoje no Brasil, em que o obscurantismo parece vir de todos os lados, não é, Pedro? E que acho que teve muita... teve na universidade determinadas correntes intelectuais que, por uma outra via, também promoviam e também, de certa maneira, promovem um desacreditar da ciência. Eu acho que essa experiência dramática que nós temos vivido no Brasil, seja por força da pandemia, seja pelo governo que está atualmente no poder, e que nos dá um ensejo a voltar aquele texto e ver tudo que depende poderoso profundamente atual. Eu concordo que o texto é bem atual porque ele permanece com uma capacidade de provocação muito grande. Estava agora te ouvindo pensando em várias coisas que estavam muito fortes naquela época, seja no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, seja depois ali na República de Weimar, que o Weber não teve muito tempo para experimentar, só no iniciozinho, porque ele morreu precisamente há 100 anos, não viveu a hiperinflação absurda, por exemplo, mas temos, por exemplo, questões como a ânsia pela totalidade, por essa totalidade de sentido, e eu achei que você falou uma coisa bem legal aqui, quando você falou de que lendo Economia e Sociedade com a lupa, dá para perceber a presença de autores para os quais geralmente as pessoas de humanidade não dão muita importância, etomólogo, enfim, cientista da natureza, um químico, mas é que está talvez uma grande virtude da especialização, que é o ler com a lupa, e a gente só lê com a lupa, se a gente tiver cuidado, e cuidado é uma virtude, você não vai ler de qualquer jeito, vai ler uma vez, entendi, então é isso aqui que o cara diz, não, é o cuidado, talvez uma grande virtude a ser reservada, depurada da especialização, talvez uma pré-condição, é o cuidado que você vai ter com o assunto e com o texto, e cuidado demanda tempo, né, eu acho que isso é outra coisa importante ali, e o cuidado inclusive em não se apressar na hora de dar sentido para alguma coisa, né, essa ânsia para a totalidade segura, segura um pouquinho, e eu acho que nesse ponto é fundamental do que o Weber traz. É, você, Pedro, você, até por formação e sua tese de doutorado sobre Joysen, você tem esse cuidado quase natural, eu diria, com a dimensão interpretativa, com a hermenêutica enquanto disciplina, enquanto tarefa, eu acho que para nós, né, leitores, não apenas de ver, mas todo grande autor, né, seja estrangeiro, seja brasileiro, né, primeiro, realmente, assim, insistir na leitura, né, a leitura, eu nunca vou me esquecer de uma coisa importante que eu aprendi, numa época que eu acompanhava com muito interesse alguns autores franceses e eu tenho uma profunda admiração pela obra do Marcel Grenet, o Grenet foi um dos grandes sinólogos franceses e escreveu um livro maravilhoso que foi traduzido no Brasil, o Pensamento Chinês, né, um extraordinário livro. E o Grenet, ele era muito próximo do Marcel Mosse. Uma vez ele conheceu um chinês, né, que estava na Europa estudando e ele foi recomendar a leitura do Marcel Mosse, desse chinês, mas disse assim, é um conselho, leia devagar, né, e esse leia devagar é porque realmente determinados autores, e é o caso de um clássico como o Viva, tem tanta coisa a oferecer, né, que é um processo de depuração lenta, né, ou de de revisitar constante, né, você também certamente está lembrado, em 2010, quando veio ao Brasil o Jorn Huesen, foi o primeiro grande périco dele pelo Brasil, fomos com ele a Ouro Preto, né, para passear um pouco, e na ida para Ouro Preto, eu conversava com o Huesen sobre alguns interesses comuns, né, um deles é o Max Weber, a quem ele sempre menciona e cita, o famoso ensaio do Weber sobre a objetividade, né, é bom lembrar que a objetividade dele é entregue entre aspas, não por duvidar dela, né, mas por vê-la como algo complexo, como um ideal e como um fenômeno que é complexo em si, mas enfim, o Rosen dizia no carro, e eu fiquei, ouvi aquilo com satisfação, que ele tinha lido, em sua época, foi em 2010, né, dessa bom 10 anos, e tinha lido 10 vezes a mensagem sobre a objetividade do Weber, né, vindo de um autor que nós respeitamos tanto e que sabemos ser um dos grandes nomes da teoria da história e da atualidade, isso diz muito, né, dessa necessidade de que, ao nos confrontarmos com os textos do Max Weber, né, que esse exercício de revisitar, de ler com a lupa, que evidentemente não se exige de um aluno de graduação que vai pela primeira vez passar ali pelo Weber ou por um outro grande clássico das ciências humanas, né, mas que à medida em que nós avançamos, assim, segue-se para a pós-graduação, se quer fazer um trabalho de investigação mais ambicioso, a gente tem realmente que desenvolver formas de leitura, né, que tentam promover uma estratificação do texto, né, então, acho que é o que eu tento fazer em VEBA sempre, né, muitas vezes a gente fica algum tempo afastado de leituras que a gente fez, mas quando você volta, seja por força da atividade didática, seja porque a gente está preparando alguma coisa, você sempre vai encontrar algo novo ali, uma nova conexão se apresenta, um nome, uma referência rápida que nos passou desapercebida, né, nas primeiras leituras, agora revela-se como uma chave importante, eu acho esse exercício fascinante, né, eu acho realmente fascinante, eu acho que cada um desenvolve um pouco a sua própria maneira de ler, aliás, eu li isso, se não me engano, foi em Carlyle, né, Thomas Carlyle dizia que, ou foi Kant, um dos dois, que diz que a fundamental tarefa da escola é ensinar a ler, né, no sentido amplo, eu acho que na universidade não é diferente, sobretudo nas humanidades, né, e aí quando você desenvolve essas técnicas, né, você complexifica o teu olhar, você vai voltar lá ao Primo Leve, né, o que é, é isso um homem que você leu há décadas atrás, talvez, e vai reencontrar algo ali sempre, né, então isso, isso eu acho gostoso, isso eu acho fascinante, né, no trabalho acadêmico, no trabalho intelectual, e Weber sempre me proporciona isso, né, por isso que eu acho Weber excitante, né, como autor. Então, só posso dizer que o leitor de Weber, nunca se decepciona, mesmo que ele saia incomodado ali, e discordando de muita coisa, mas, mas, em economy, ele não passa pela leitura. É, eu tenho acho que uma experiência, essa experiência é muito legal, que você descreveu, de repente, depois de voltar para um texto tantas vezes, descobrir ali uma conexão, o uso de uma palavra, isso é muito legal, ponto, isso é quase o fim em si mesmo, mas que mostra o prazer da leitura complexa, mostrar que vale a pena apostar na complexidade, e numa época de tanta banalização, vulgarização, para não dizer coisa pior, grosseria mesmo, isso é algo, coisa pela qual a gente tem que olhar, na minha opinião, e Weber ajuda muito. E aí, voltando ao ponto dos clássicos, no qual nós já falamos tanto, você tem, que eu também já tive do meu jeito, que encrenca é essa que a gente se mete de ficar estudando dos clássicos, o Sérgio, porque só de olhar na bibliografia especializada, já dá vontade de desistir em desespero. Então, partilho com essa experiência que é estudar um autor que é um autor mais do que continental, esses caras são sistemas solares, é uma coisa impressionante, porque muita coisa orbita, é um autor sol, um autor solar, muita coisa orbita em torno dele. É uma faca de dois gumes, né, Pedro? Eu acho que é natural que nós, no processo de formação da gente, pela influência dos nossos professores, a gente fique fascinado em algum momento com um autor clássico, é curioso, recentemente eu dei uma disciplina na pós-graduação que, aliás, depois de, acho que mais de 10 anos, eu dei de novo uma disciplina sobre Weber. e um dos alunos, né, ele, em certo momento, ele fez uma crítica do conceito de clássico. E eu entendo o que possa estar por detrás dessa crítica, os processos de canonização são coisas que, evidentemente, tudo menos inocentes, né, nem sempre todo mundo que é clássico merecia ser. E muita gente que merecia ser clássico provavelmente não é. Pelo menos com um alcance universal, vamos dizer assim, que é o caso do Max Weber. Mas, efetivamente, você tocou nos pontos. Por quê? Por que é uma faca de dois gumes trabalhar com clássico? É fácil e é difícil, né? É fácil porque você tem muitas obras traduzidas, você consegue através dessas obras cobrir um arco amplo de problemas naquele autor, de fases no desenvolvimento intelectual dele. Então, em tese, você tem bastante coisa na mão, né? Na área de humanas, isso eu acho que é mais ou menos pacífico. Por outro lado, quando se trata de um autor estrangeiro, sobretudo de um autor cuja língua não é tão acessível quanto a gente gostaria que fosse, ou que demanda um grau de investimento maior do que línguas neolatinas, que a gente consegue, talvez, mais rapidamente dominar, pelo menos para ler, então, acho que no caso do Beba, há vários aspectos que dificultam as coisas. um dos primeiros é que as traduções foram chegando lentamente, houve várias repetições de alguns textos importantes. Por exemplo, a Ética Protestante agora tem a quarta tradução no Brasil, o que é um fenômeno extraordinário. A primeira tradução que eu trouxe aqui é essa, da editora pioneira, de 1967, a segunda tradução é essa aqui, da Companhia das Letras, Boa tradução, e acaba de sair a quarta tradução excelente pela Vozes, com algum material extra bem importante. Quer dizer, eu diria, seria perfeitamente possível fazer uma tese hoje, na área de linguística, ou mesmo de sociologia, sobre as traduções do Beba no Brasil, desse grande texto. Ainda há uma tradução também daquela editora Marcin Claret. Enfim, por outro lado, outros textos extremamente importantes não chegaram até nós, não foram produzidos, só chegaram recentemente. Então, veja, a outra obra dele importante, Postuma, Reconomia e Sociedade, teve o primeiro volume traduzido no Brasil, publicado em 1991, e o segundo volume só saiu em 1999. Até então, a gente tinha acesso via tradução, excelente tradução mexicana, que, aliás, é um marco editorial, de 1944, e a tradução norte-americana, do Gunther Rolt. A francesa demorou muito mais para sair, aliás, mais do que a brasileira. Então, essa obra chega quebrada, chega aos poucos. Esse trabalho fundamental do Beba, do momento mais de maior maturidade dele, que a ética econômica das religiões mundiais, só agora está chegando. Então, sim, já no século XXI. Então, isso nos obriga necessariamente a ter de aprender a língua do autor e enfrentá-lo. Aliás, é algo que está dito lá no famoso livro do Humberto Eco, como escrever uma tese. Quer estudar um autor para valer? ou você tem que aprender a língua dele? Não tem jeito. Você pode fazer até um mestrado sobre Kusk, mas, na hora do doutorado, recomenda-se aprender o russo. Então, não faça. A não ser com a recepção e olhe lá. Então, no caso do Beba, é também uma prosa, Pedro. A prosa do Beba, ela é muito desigual também. Beba tem ótimos momentos e péssimos momentos. Isso com a gente, a gente deve se identificar com isso também, imagino, mas é algo diferente de ler Machado de Assis, em que tudo brilha. Em Beba não acontece. Então, os famosos ensaios metodológicos, em dois volumes muito mal produzidos, eu lamento de dizer isso, mas quem lê os textos metodológicos do Beba pela tradução da editora Unicamp, desculpe mencionar, a editora Cortez Unicamp, embora tenha sido um alemão radicado no Brasil que traduziu, o Augustin Berners já aparecido, era um historiador, mas há problemas seríssimos de tradução. E além do que são textos do Beba, ruins no sentido ruins, me corrijo, mal escritos. Uma boa parte deles, porque é um momento em que ele estava saindo do momento mais difícil da crise nervosa. Então, são textos prolixos, mal estruturados, repetitivos, redundantes, de maneira que não é agradável você pegar o Beba dos ensaios metodológicos para ler. É um esforço, é quase uma obrigação que talvez o estudioso, o especialista, o estudante de pós-graduação se coloque. É diferente de ler a ética, é muito diferente de ler a ética, ou perdão, a ciência como vocação, a política como vocação, em que ele, aquele vigor literário retorna. Então, é preciso saber lidar com esses momentos literariamente menos felizes no Beba, a esse aspecto. Esse Beba nos desanima, às vezes, aqueles parágrafos colossais, com uma escrita opaca, é realmente um tour de pós. Agora, depois que a gente vai se familiarizando com a literatura internacional a respeito do Max Weber, você percebe, isso eu dizia para você numa conversa anterior, como é que há nessa literatura internacional uma repetição enorme de temas, de abordagens. É relativamente pouco que se escreve, que é, eu vou evitar a palavra inovador, mas interessante, uma leitura que agrada, uma forma de Leveva que nos agrade, que diga as questões que são importantes para nós hoje e que não esteja impresso já em papel há 200, 300 vezes. Então, distinguir o joio do trigo na literatura sobre um clássico é algo que demanda tempo, muita leitura, muita familiarização e com o tempo, à medida que o tempo passa, você consegue desenhar, mais ou menos, o caminho das pedras e se certificar que o que você faz está na direção certa ou fazer um upgrade. Quer dizer, eu, por exemplo, determinados temas de tão revisitados, visitados, eles vão se tornando irritantes. Então, me perdoem os admiradores de Cosella, que eu sou um deles, não aguento mais ouvir falar em espaço de experiência ou de expectativa. Me digam algo novo sobre Cosella. E assim, o eterno veva dos tipos ideais. Não me veem falar de tipo ideal, não aguento mais ouvir falar nisso. Então, há um esgotamento. O que é possível falar de inovador sobre Weber hoje? O que é possível falar de inovador sobre Cosella hoje? É isso que interessa. Mas, cada estudioso ou interessado realmente procurar ver as coisas no médio e longo prazo, aprender a língua, se familiarizar com a literatura internacional de qualidade. E, no caso do Weber, tem um elemento adicional, não é, Pedro? A conhecer a Max Weber e a Exame Ausgabe, que é a edição crítica de tudo do Weber, que começou a preparação dos primeiros dessa obra gigantesca, começou ainda nos anos 70, os planos, o primeiro volume saiu em 1984 e o último, o 47º volume, saiu esse ano, exatamente no aniversário de morte, dia 16 de junho. 47 volumes. É uma quantidade enorme de material, todas as cartas que foram encontradas, manuscritos de preleções, quer dizer, então, uma quantidade, é um arquivo para além de uma edição também anotada, cuidadosa, de todos os textos publicados no Weber, quer dizer, não dá hoje para fazer coisas de qualidade sobre Weber e não conhecer a edição crítica. São empreendimentos que hoje a pesquisa sobre Weber não tem mais como ignorar, não dá para passar ao largo, de maneira que realmente é um desafio, uma tarefa que se coloca para um jovem pesquisador de décadas, não dá para você num doutorado achar que deu conta do recado. É, não tem como, é impossível, é impossível mesmo. Bom, Sérgio, muito obrigado pela conversa, espero que quem for nos assistir goste bastante, tenho certeza que quem assistir vai gostar muito, e de novo, agradecer em nome lá do laboratório, do LED da Unirio, da escola, departamento e programa de posturação de história da Unirio, você ter cedido aí o seu tempo para conversar aí conosco. E, de mais, se cuida aí porque essa quarentena não está fácil. Olha, muito obrigado, foi um grande prazer conversar contigo, receber o convite do laboratório de vocês, um grande abraço aos colegas da Unirio e obrigado por me dar oportunidade para algo que é relativamente raro, que dá chance a um historiador falar sobre Weber e dizer o quanto Weber tem a dizer para nós também historiadores. Então, acho que isso para mim foi muito importante. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço de novo, Sérgio. Então, até a próxima conversa. Espero que a gente possa se reencontrar pessoalmente o quanto antes. Valeu. Obrigado, Pedro. Cuide-se. Abração, Sérgio. Você também. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.